E ao som da musiquinha confortável, com esse berço todo bonito, mais o kit pra berço, só falta o nenenzinho. Só falta o nenê e vem pra Rita Baby pra comprar. Mamãe, não pode esperar mais não. A única coisa que você pode esperar é o bebê. De resto, tem que vir pra Rita Baby pra comprar, não é? O berço, por exemplo. O berço mais acômodo e o trocador por apenas 200 reais. Olha aí que beleza e facilita o pagamento. Tem o carrinho também, vários. Esse é o carrinho 10 em 1, tá? Além de todos esses que eu tenho, tem esse aqui que é muito bonito. São quatro posições, dois balanços, vira cadeirinha de carro, é Moisés, tolhinho, vira guarda-chuva, é reversível, cesto enorme embaixo. Por apenas 270 reais, facilitamos o pagamento em duas vezes qualquer cartão de crédito na competição enxovalzinha. E olha pra você o que que tem, mamãe. Dá de mamar pro seu bebezinho, colocar os pezinhos confortáveis com um precinho super bom em várias cores pra você. Várias cores e o preço tá maravilhoso, Jane. Agora vem cá. Vale a pena conferir. Vem cá, vem mostrar pra gente o Moisés. Olha que gracinha, várias cores também. Quanto você vai fazer o Moisés? R$14,99 com colchão, várias estampas, o que você imaginar de cores eu tenho também. Roupinha primavera-verão, olha mamãe, quanta coisa linda. Ai, demais, não é? Não pode perder, viu? Tem que vir pra cá, com certeza, e já comprar tudo que você tem direito. Kit pra berço. Até linha lingerie pra mamãe eu tenho, viu, Jane? E o kit pra berço? Esse é o kit completinho, são 10 peças. A sacola, o mosquiteiro e mais todas essas peças do berço por apenas R$99,90. De domingo a domingo, direto e reto, aqui na rua Maria Marcolina. Número 65, no braço. Telefone. 66-93-845-9. Rita Baby. Decore esse nome, que é o melhor preço, só aqui na Rita Baby. Vem pra cá.